Território Obscuro Olá Território Obscuro, me chamo João, tenho 38 anos, moro no interior de São Paulo e prefiro não citar aqui o nome da cidade. Há alguns anos atrás, precisamente há 10 anos, aconteceu comigo um fato que carregarei para o resto de minha vida. Namorava com uma moça que morava em uma chácara na zona rural da cidade e nessa época eu ainda não tinha carro e nem moto, então para vê-la tinha que ir de bicicleta mesmo ou a pé. Eu morava na cidade da minha casa lá até que não era longe, dava uns 5 quilômetros e eu ia de bike, demorava uns 15 minutos, eu ia para lá todos os finais de semana, às vezes eu dormia lá ou às vezes eu vinha embora, pois não gostava de incomodá-los devido a casa ser pequena e ficava difícil de se acomodar lá. Bom, antes preciso lhe dizer, deu um medo que eu sempre tive, desde criança, eu morria de medo de lobisomem, devido àquele filme Um Lobisomem Americano em Londres, que eu assisti quando eu era pequeno, junto com meus primos, eu tinha em torno de uns 8 anos e lembro que alugaram para assistir escondido dos meus tios no videocassete, eu tive vários pesadelos com aquele filme, e com aquela criatura, bem perto até da minha adolescência, mesmo depois de adulto, sempre tive receio de encontrar com alguma criatura do além. Bem, voltando ao ocorrido, era um fim de semana normal, chegou sexta-feira à tarde, saí do trabalho, peguei a minha bike e segui para a casa da minha namorada. Entrei na pequena estrada de terra, e após uns 10 minutos de pedalada, cheguei até a chácara onde ela morava. Era dia ainda, estava começando a anoitecer. Jantei com ela, assistimos um pouco de televisão, e na hora que olhei no relógio, já eram 10 horas da noite. Me despedi dela e da família, e estava indo embora. Meu sogro me acompanhou até o portão, e me disse, rapaz, fique esperto nessa estrada, que o pessoal do bar disse que viram um bicho estranho andando por aí. Olhei para ele, com um sorriso no rosto, do tipo, você tá me zoando né? E ele falou, não é brincadeira não, se quiser passar a noite aqui, fique à vontade. Na hora, achei que ele estava testando minha coragem, e se eu ficasse, ele ia falar para toda a família que eu era um covarde. Agradeci a oferta, montei na bike, e fui embora. Andei alguns minutos, apreensivo, e logo senti que o pneu da bicicleta havia furado. Na hora, um frio percorreu a minha espinha. Eu estava bem no meio do caminho, no escuro, com o pneu furado. Teria que ir me empurrando para a casa, ou voltar para a casa da minha namorada. Decidi seguir para a minha casa mesmo, e comecei a andar empurrando a bike. Até que a noite não estava escura, pois era a lua cheia. As cenas do filme começaram a passar por minha cabeça, e comecei a suar, mesmo não estando calor. Não via a hora de chegar na cidade, onde havia luz e com certeza pessoas na rua. Quando eu estava quase chegando ao fim da estrada, já até dava para ver o primeiro poste de iluminação. Começou uns barulhos no matagal, ao lado da estrada. Eu apertei o passo, e parecia que o barulho me acompanhava. Escutei uns gruindos estranhos. Olhei para a mata, e vi dois olhos amarelos, que me olhavam fixamente. Não pensei duas vezes. Larguei a bicicleta, e corri feito um doido para o fim da estrada. Escutei aquilo, correndo no mato, ao meu lado. Quando cheguei no poste de iluminação, não sei o motivo, mas parei para olhar para trás, e vi quando aquela criatura saltou por cima da cerca em minha direção. Num gesto rápido, me desviei, mas mesmo assim, uma de suas patas raspou no meu braço, deixando um belo arranhão. Voltei a correr e gritar ao mesmo tempo, e só vi as luzes das casas se acendendo. Só parei quando cheguei perto de um grupo de pessoas que estavam conversando na rua. Olhei para trás, e vi várias pessoas saindo nos portões, devido ao meu griteiro. Expliquei para eles que alguma coisa correu atrás de mim, e chegou a me atacar arranhando meu braço. Alguns disseram que já tinham ouvido falar de uma criatura que andava por ali, mas que ninguém tinha visto, ou sido atacado ainda. Acreditem ou não, mas aquele bicho era idêntico ao do filme, só tinha a pelagem mais escura. Algumas pessoas me disseram que aquilo era alguma entidade que habitava por ali, e sabia o medo que eu tinha de lobisomem, e se manifestou em sua forma para me assustar. Por final, me casei com essa namorada, marcamos casamento uns dias depois do ocorrido, pois falei para ela que não voltaria mais lá, e casando moraríamos na cidade. Meu sogro até hoje mora no mesmo lugar, e fala que eu inventei essa história só para casar com ela. Mas só eu sei o medo que passei aquela noite. Obrigado por compartilhar minha história. Boa noite. Tá aí galera, mais um relato da criatura, tá bom? Se gostaram, se inscrevam no canal, deixa aquele curtir aí, tá bom? Me acompanhem lá nas redes sociais, Facebook e Instagram. Se tiver relato, só enviar para o canal aí, tá galera? O e-mail está na tela e na descrição do vídeo. Vou deixar um salve para todo mundo que comentou o último relato. E o salve vai para... E o salve vai para... E o salve vai para... Mi Uni Bruno Gênesis Patrícia Barbosa Guilherme Criador Selvagem Nisse Santana Gilmar Mendes José Reinaldo Enzo Moras Wendis Barbosa Cláudia Andrea Luciene Barros Contos e Versos Jane Silva Eliane Aparecida Roberto Bradesmiro Brad Zinho Batista Ron Fleires Notrins de Color Fátima Zanin Fátima Zanin Rosi Belmonte Maria Evangelista Adriano Karatasnovi Black Knight Diana Winchester Cesar Schum Cesar Schum Canal do Nero Johnny Everton Reginaldo Fernandes Thiago Andresa Marques Saicos Gay or YouTuber Irassema Roia Victoria Moura Minha Amiga Ma Martinez Reginaldo Fernandes Kleber Silva Deus0147Z Cida Mota Wilson Lindenberg Lopes Kevin Dugrau E Fabi Ramos Tá aí galera Todo mundo que comentou aí O último relato Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau